Salve família, como é que vocês estão? De boa, aqui quem fala é o Italo Machado E hoje, né, estou voltando com as trollagens e vou trazer uma aqui totalmente diferente, né Que vai ser com a minha tia aí, que eu voltei a falar com ela E eu vou começar a trollar ela E nessa trollagem vai ser, eu pedindo ela pra me ensinar como é que se usa uma camisinha E antes de começar o vídeo, vai deixando seu like aí, comentem, que eu sempre estou olhando aí embaixo As trollagens que vocês vão pedindo, compartilhem que vai estar ajudando o canal E não se esqueçam de ativar o sininho, né, pra saber quando tem vídeo novo Então, bora aqui para o vídeo E aí, como é que você tá? Tudo bem Tem um tempo, né, que a gente quase não se vê Sim, é verdade E aí, o que é que eu estou apontando nesse tempo? Nada, parada, só um pouco de trabalho aí Então resolveu me ver hoje? Depois de tanto tempo, rapaz Bateu saudade? Bateu a saudade E aí, estamos aqui, as novidades? Você tá malhando, como é que é? Estou parada, acredita? Parada? Por quê? Eu não te falei Por quê? Lembra não? Não Parada, o que aconteceu aí? Ah, algumas coisas aí aconteceram Ah, tô aqui, tá Ah, faz sentido Eu tô querendo voltar, mas ainda não voltei não O quê? E tua vida fitness? Falou pra mim que esse ano ia ser o ano fitness É o projetinho aí Ah, tá, ainda não realizou O projetinho do ano passado Afundou, furou E esse ano? Ainda tá entendo Dá não Dá sim Porque a gente tá no mês Nove Falta aqui quatro meses Em quatro meses a pessoa não desenvolve nada Desenvolve sim Desenvolve? Sim, em três meses Tem que focar na dieta e ter que pesado Vai ficar Desenvolve Ah, e que tipo de exercício é esse que em três meses a pessoa já É o mínimo É o mínimo É o mínimo É, com frequência na academia E dieta Dieta bem regrada Ah, tudo certo O problema aí é a dieta Fechar a boca É, tu usa aí food da vida não deixa, né? É o quê? Os fast food da vida não deixa Eu vou apagar aí se a pp me zerar, velho Só comer na burger Esse aí food é complicada Não, tá E tu não vai pedir um pra gente hoje, né? Hoje a gente vai comer Ah, tu tá falando do iFood Falando mal do iFood aí Agora tá apoiando o iFood Não tô vivendo vida fitness Então, mas tu disse que ia voltar Projetinho, ia voltar Projetinho no outro mês Tu disse que ele tá fazendo a caminhadazinha Que tu tá fazendo Não, tô paradíssima Parada? É, só trabalhando E aí, só focando no trabalho Sim E aí, só Academia mesmo, né? Nenhuma viagem, nada Vamos treinar junto Só pra lá Vamos morar Te ajuda no teu treino Me ajuda? Ajuda Ajuda Pegar o peso pesado Super ilusão Sim Sim Não é legal treinar comigo? Tu já treinou comigo? Lembra não? É Se emocionou Naquela época ela ainda tava focada Não é hoje em dia Não, tô Tô fraca Tu só tá no lanche também aí É, porque é culpa tua também, né? Porque quando tu vai Tu vai me ver Tu só compra Tu só compra hambúrguer e batata E pizza Passada É Tu não gosta A sushi tu não gosta, né? Não Eu amo Vou te obrigar Comer sushi O que? Sushi? Ah, não É Porque tu não gosta? É peixe cru? Não, mas tem o rote também Tem o que? O rote O que é rote? Freito E tem espinha Espinha em que? Esses peixes aí No camarão Não tem não Ah, no camarão, né? Não, o camarão é a única coisa que salva ali do sushi Eu acho bom, eu gosto Que gosto tem peixe cru naquele molho estranho? Não sei te explicar Só tô provando Essa aqui é boa Essa aqui é bastante Não sei Eu não sei o que O que que torna aquilo gostoso Mas essa aqui é boa É assim Um gosto assim Doce Com sal Uma mistura de Aquele doce que chama Doce E aquele molho assim Meio ácido Tem uma saladinha ácida também É muito bom Então o sushi Só é sushi com o molho Sem o molho Não dá pra comer Não, particularmente Eu como sem molho Eu não gosto Daquele molho não Eu comendo é Caradinho É Cru E eu gosto do cru O gote não gosta Acho muito enjoado É bom Sim, aí O que que você queria me falar mesmo Que tá com saudade de mim Tá com saudade Tá carente Pode ser também Pode ser que sim Pode ser que não Aí conta a carinha É uma da tia aqui, né É uma da tia É uma da tia favorita Meu filho A tia dos lanchos aí Que sempre pagava lanche Rapaz Bons tempos É verdade A gente precisa sair mais, né Não? É Com certeza Curtir a noitada A tia da tia da Tereza e Neves A noitada Você tem paladeira Não, a nossa noitada É só comer, não A nossa noitada Saria, hamburgueria Eita, a dieta tá onde? Eu, por exemplo, fazia uma dietinha Mas você tá bonitinho Não, se eu ficar em pé Aliás, já fico assim Andando, mas O povo percebe, o povo fala Que o que? Tu tá molhinho Não, eu não acho não Sei lá Eu nem lembro quando tu era magra Na minha cabeça agora não sai que eu tenho que ir pra casa em dia É, pois vai Que circuito Cezado? Cezado Circuito e salada Salada é um demais Eu amo salada Como é salada? Só que eu não faço com frequência, né? Eu gosto Alface Alface Repolho Repolho é ruim Uma vez fui experimentar aquele Qual é o nome? Que é da salada também Que? Eu esqueci o nome Que é tipo um cogumelozinho Só que ele é da linha verde Brópolis Brópolis ruim É uma delícia Uma delícia tá ótima Eu amo Tá bom Quer dizer Qualquer dia eu vou fazer um arroz com brópolis e calabres Você vai arrumar Bota brópolis não Vai tragar a comida Não, vai gostar É sério Vai tragar a comida Minha tia também não gostava A minha tia lá no interior de autos E eu fiz pra ela Ela arrumou Eu tenho viajado pra autos Eu, esses dias eu não tenho ir Por causa daquele negócio que eu te falei Aham Esses problemas que aconteceram Mas às vezes eu vou De vez em quando eu vou E quando é que tu vai? Eu acho que Meio de dezembro Nessa época de... Ah, então eu vou viajar pra ir em dezembro Não Por quê? Tô planejando outra coisa Pra dezembro Praia? É, tô querendo Prajeitinho verão Sim, mas eu tentava Tem que ir pra academia Tem que ter que focar Tô ter que conversar de agora Porque senão não vai dar tempo não Meu projeto fit Tem que estar pra casar É verdade Aí tu deu um ponto Também eu queria que tu me ensinasse uma coisa O quê? Não é só uma besteirinha mesmo Aham Que tipo? Hã? Que tipo de besteira? Pera aí Deixa eu ver Não, é, 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 é besteira É sobre o quê? Hã? Sobre Ensinar um negócio aqui O quê? Deixa eu ver Eita Ué O que tu quer com isso aqui? Tu quer que eu te ensine a colocar Não É que não é bem exatamente ensinar Mas é só Não, tu não tem vergonha de falar isso aqui pra mim Tu quer que eu te ensine a colocar isso aqui? É só pra aprender a falar Mas como é que muda isso aqui? E como é que tu sabe o que eu sei? Eu sou tua tia O que por você ser minha tia que tu poderia ensinar o seu sobrinho favorito? Não, eu fiquei pensando Não tem vergonha de falar não Ele fala um negócio pra tua tia desse... Não, vai pra isso não É besteira É besteira isso, peraí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não vai contar daqui Ó É besteira, é... Tu ensina de cu isso daí pra mim, vai ser tranquilo Eu não pode ensinar isso aqui? Por quê? Porque eu não posso outra tia Foi? É brincadeira É brincadeira que se passa não, viu? Faz muito tempo que eu não vejo ela E... Quase cai, talvez, hein? Quase cai, não? Vai deixando seu like aí, família Comentem Que eu vou estar de olho, né? Sobre as tomadas que vocês vão pedindo Compartilhem que vai estar ajudando o canal Tchau